Tá, tranquilo, o ninho aqui tá com 50 já, eu acho que eu escutei alguma coisa pra cá, Kask. Hum, seria o quê? Ó, viu? Diablo. Opa! Diablo, pra cá, ó. Ou foi pra cá? Você não passa pela porta, vamos por aqui. Lá, ó, tô vendo. Tá vendo? É dois, ó, passando. Acho que já. Pode ser uma manada. Eu já tô aqui fora. Quer tentar pegar? Claro, pô. Perfeito. Fome? Eu já tô na metade aqui, minha barriga tá... Tem que fazer uma reforma nessa porta aqui, ó. Tem que fazer uma reforma nessa porta aqui, é muito pequena. Tá tudo meio destruído aqui também, né? Ah, tem que chamar o pedreiro pra arrumar, pô. A gente não pode deixar nosso filho crescendo num lugar desse. A gente achou uma casa abandonada aí, né? É, a gente tá morando. Vou formar agora. Vou formar. Usa aí o nariz, vamos ver se a gente consegue localizá-las. Ou tu tá vendo eles? Tô tentando farejar. Beleza. A gente não pode se afastar muito do ninho, porque é meio perigoso. Pode ser que venha algum dinossauro pequeno e destrua, né? Sabe como é que é aqui. Ou grande também, né? Ou grande. A vizinhança é meio sinistra. Uh, uh, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Onde? Calma, calma. Vai com cautela, vai com cautela. Calma, calma. Aonde? Tá cercando eles? Tá na minha frente, tô perseguindo. Ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Calma aí, calma. Eu vou tentar flanquear eles, beleza? Ok, eu também. Eu não tô... Eu ainda tô ferido. Cuidado. É meio sinistro ir pra cima. Calma, vou flanquear, vou flanquear. Vou ir pela retaguarda deles. Acho que não me escutaram. Prende a atenção deles aí. Prende a atenção. Isso aí. Ih, já tá lutando, velho. Aí, cheguei, 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 cheguei. Vai, 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 vai. Aí, Mogi. Esse vermelhinho, esse vermelhinho. Pega o vermelhinho. Ah! Boa. Foca nele, foca nele. Foca nele. Ai, ele tá batendo aqui. Tô tentando morder, velho. Calma, calma. Se afasta, se afasta. Vai me acertar. Ah, tu me acertou. Pô, cara, de novo. Ah, não. Pera, calma. Calma aí. Calma aí. Aí, ó. Opa. Cuidado na mordida. Não me morde, não me morde. Calma. Sai, sai, sai. Eu vou tentar pegar esse aqui. Pera aí. Aí, consegui, consegui. Consegui. Vai pra lá, viz. Vai pra lá, faz isso aí. Sai daqui, azulzinho. Nossa, olha quanto sangue. Muito. Eu vou deitar. Afasta aquele ali. Nossa, eu acho que ele vai querer vir pra cima. Ainda bem que ele viu que o cara caiu, né? Ainda bem que ele viu. Eu tô muito machucado. Eu tô muito machucado. Eu também. Eu vou fingir aqui que eu tô de boa. Aí eu vou afastar ele. Meu sogramento aqui, pelo menos, já passou. Então, qualquer coisa eu posso ir pra cima. Foi bem rápido até. Olha só. Que audacioso, menino. Ele é. Eu tô bem. Se quiser vir pra cima. Ah, as credas. Será que ele vai querer? Não. Ele tá indo embora. Ele percebeu ali que o amigo dele caiu. Quer que eu vá atrás dele? Tu já tá bem? Eu tô. Você recuperou? Perfeito. Ah, tu que sabe. Aí, ó. Boa. Afasta ele, isso. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tchau. Vai embora. Isso. Vai pra lá, ó. Teu amigo já era. Virou comida pro nosso filhote. Não tem o que fazer, galera. É a sobrevivência. É isso que acontece. Se alimente. Aí, ó. Pelo menos o sangramento do diabo não é grande. Deu pra gente se recuperar fácil. Foi tranquilo. Eu ainda tô um pouco machucado da batalha anterior, mas... É, se a gente tivesse conseguido focar bem ali... Ó, o outro se eu correndo lá. Se a gente tivesse conseguido focar bem, eu chegasse ali por trás, né? Mas, infelizmente, eles acabaram te atacando. O que que deu? Me atacaram primeiro. Ah, sim. Eu tava ali tentando... Tentando distrair. Só que aí o azulzinho, o audacioso, chegou. Ele pegou. Ele veio pra cima. Ele é do lado. Tem um psitaco passando ali, ó. Dá pra pegar ele também. Essa carcação já acabou, foi rápido. Uhum. Caraca, o diabo já foi, velho. Nem vi ele mais. Cara, ele saiu vazado. É. Deixa eu ver, dá pra comer ou não? Não, tá anoitecendo. Oh, dá pra comer sim, peraí. Opa! Perfeito. Deixa pro filhote, deixa pro filhote. Não, a gente leva pro ninho, ele tem que comer do ninho. Ele não consegue comer. Aqui na carcaça. E ainda mais que tá longe, até ele vir aqui. Já acabou. Morreu de fome. É verdade. E aí, como é que tá já? Tu tá ainda muito ferido? Tô, mas... Ah, é aquilo, né? Eu tô ferido, mas tô recuperando. O problema é ficar batalhando toda hora. Eu tô tranquilo. Que aí eu não vou recuperar nunca. É. Só falta aparecer um giga, né? É isso aí. É. Só a porta que a gente tem que mandar reformar aqui, ó. É, nem passa mais, nem adianta. Não. Pelo menos o ninho aqui na frente. Peraí, ó. Deixa eu correr um pouco. O filhote vai conseguir passar pela porta. A gente não. É. É, pelo menos ele tem como se salvar. Vai que tem outro grandão, né? Outro espino também. Sei lá. A gente escutava aquela hora vários tiranossauros e... E será? Ah, caraca. Que susto, velho. Eu ataquei. Ah, não. Vai pra lá. Ah, não. Ah, não. Vem aqui. Caraca, do nada. O lacro passou correndo. Nossa, mas ele veio. Eu tomei um susto e mordi ele. Eu acho que... Eu acho que pegou, velho. Quer que eu peguei ele? Pega, pega. Eu vou ter que ficar em cima do ninho mesmo. Eu vou ficar aqui, ó, protegendo. Nossa, pra mim vai ser ruim. Só que ele quebrou o ninho. Eu não vi. Ah, pelo menos ele não me mordeu. Tá de boa. Ou o ninho, né? É. Ih, ele tá vindo pra cá, ó. O que é isso aqui? Eu tô vendo. Tô atrás dele. Ah, ele tá vindo. Ah, não. Já é. O que que ele tá... Ah, ele tá tudo mordendo. Aí, culei. Quase. Vai atrás, vai atrás. Sai, sai, sai. Sai que tu tá muito ferido. Sai que tu tá muito ferido. Se afasta. Não, tem que defender. Deixa pra mim. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Deixa pra mim. Aí, mordi ele. Calma, calma, calma. Nossa. Deixa pra mim, deixa pra mim. Tu tá ferido. Se afasta, se afasta. É o jeito. Eu tô mordendo. Guarda a vela atrás de mim. Não, eu tô indo, tô indo. Relaxa. Eu tô indo, tô mordendo, tô mordendo. Contornei, contornei, contornei. Tô mordendo, contornei ele. Ai. Não, não. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Vai, vai. Aí, ele tá mordendo agora. Relaxa, relaxa. Ele tá vindo em mim agora. Ele tá vindo em mim. Ele viu que não ia conseguir te pegar. Peraí, calma. Vai, vai, vai. Aí, consegui. Aí, conseguimos. Aê, mais... Aê. Ah, velho. Meu Deus. Cara, meu coração quase soltou da cadeira. Pera, o que que foi que eu tinha falado antes? Aê, eu não vou conseguir me recuperar se alguma coisa vai atacar a gente a cada minuto. É verdade. Não tem como. Tá, tá de boa. Calma, relaxa. Pelo menos a gente agora tem comida perto do Nino. É. Realmente. Dois mil anos depois. Kask, dá uma olhada aqui, ó. Já tem ovo. Já? Já, olha ali, ó. Bem pequenininho ali, ó. Tá vendo? Tô bebendo. Não consigo nem olhar direito. É tão pequeno que é pra ver uma formiga. Eu vou tentar colocar um pouco mais de comida aqui pro nosso filhotinho. Acho que eu vou deixar uns duzentos. Já fiz a minha contribuição. Já fiz a minha contribuição do dia. Bele. Vamos lá, então. Vamos pegar ali mais comida no acro, mas antes deixa eu tomar um pouco de água aqui. Tô morrendo, seja. Também, bro. Tem que tomar água, né? Tem que encher o estoque. A pança. Peraí. A água enche a pança? Enche? Agora enche, né? Mas enche... Ué? Abduziram a nossa carcaça. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ah, não. Abduziram a nossa carcaça. Não, de novo não. Ah, agora a gente tá sem carcaça. Beleza. Porra. Você ouviu o que ele falou, né? Não, pelo menos o Ninho tá ali. Tá com comida. É um indício. É o Orangotango. Ele tá com a nossa carcaça. Tá roubando comida, né? O Orangotango tá roubando a nossa carcaça. Antes a carcaça do que o Ninho, velho. Próxima vez vai ser o Ninho. Vai levar o Ninho embora. Vou ficar sentado em cima aqui, ó. Porque eu tenho que ficar em cima pra aquecer o ovo. Senão não vai pra frente esse Ninho. Eu acho que eu vou ficar aqui em cima. Beleza. Fica olhando em volta, porque tu sabe, né? Da outra vez apareceu o Acro. É, justamente pra ficar aqui em cima. Tranquilo, então. Dá uma olhada. Fica aí como uma águia no Ninho. Máguia bem grande. Máguia de 5 metros da altura. Esquece suas aventuras. Opa, olha só quem voltou ali. Quem? O diablinho. Olha só. Azulzito. Aquele mesmo que a gente... Será que ele achou que a gente ia embora do local aqui? Capaz. Cara, eu não preciso de comida. Sério mesmo. Eu tô de boa. Tu precisa? Não, mas eu vou ficar de olho nele aqui. Beleza. Eu vou ficar aqui em cima do Ninho ainda. Acho que ele só vai tomar água. Manda uma amizade pra ele. Manda uma amizade. Relaxa aí, ó. Ele tá bravo ainda. Ele tá bravo ainda. Eu acho que ele não... Não... Perdoa a gente, né? Quem que não deveria perdoar sou eu. Porque foi ele que me atacou primeiro. Ah, foi esse aí? Foi. Esse diabo precisa aprender alguma coisa sobre diplomacia. Não, mas eu vou ser benevolente. Vou deixar ele de boa. Benevolente. Ih, benevolente. O que que tu tá fazendo aí? Vem pra cá. Ah, eu tô olhando. Ele vai achar que tu vai pegar ele. Olha ali, ó. Pera aqui. Tá pensando que dá um sacador. Tu viu isso? Ele tá assustado. Ele ergueu a cabeça ali. Tadinho. Tadinho do diabo. Cara, sério mesmo. Ó, ele tá gritando. Tá nervoso, menino. Pode ir embora. Relaxa aí, diabo. Não tá de boa. Mas se você quiser ficar pro jantar também, fica à vontade. É. Se quiser ficar pro jantar, fica à vontade. Se quiser esperar mais uns 10 minutos aí. É. Ó, foi embora. Ele não quer ficar pro jantar. Ele ainda saiu pela porta dos fundos, hein? E dava pra ele passar pela portinha. É, né? Eu não tô nem aí pra nada mais. O que foi? Escutei alguma coisa. Sei lá. Eu vi alguma coisa, não sei o que. Aonde? Aqui nessa árvore eu vi alguma coisinha. Tem alguma coisa na árvore? Tem alguma coisinha embaixo da árvore? Sério? Sim. Tem alguma coisinha aqui. Eu acho que eu vi também, não tenho certeza. Nessa árvore? Pera aí, eu não vou me afastar muito aqui. Ué? Tô ameaçado, sei lá. Vai aqui. Ai, meu Deus. Não vai outro. Nossa. Pega, pega, pega. Não. Ele tá destruindo. Ah, não. Ah, eu acho que eu ataquei o Nii. Caraca, não. Não, não, não. Ah, não. Vou pegar ele. Pega ele, pega ele. Olha ele aqui. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui em cima. Pega ele. Eu sei. Eu sou bem que tu bem. Vai trazer ele que eu vou... Ah, não. Agora ele vai ver. Ah, não. Ela tacou o Nii, véi. Tem, tem, tem um, tem um, tem um algo ali. Tem o Alberto aqui do outro lado. Relaxa. Calma, cuidado, cuidado, cuidado. Ai, Jesus. Cai aí. Deixa eu ameaçar ele. Pera aí que tem o Alberto aqui. Deixa eu ameaçar ele. Nossa, chegou tudo agora. Nossa, que isso. Pera aí. Ó o Alberto. Tem o Alberto aqui também? Vou ameaçar esse Alberto aqui. É. Não, destruíram o Nii, véi. Pega esse Austro aí. Ele fugiu. Eles vão brigar ali, ó. Ué? Pera, o Austro? Pera aí, vamos deixar... Cadê o Austro? Verdade. Se bem que a gente nem tem Nii mais, né? O cara destruiu. Ah, não acredito, véi. O cara destruiu, véi. Olha os dois lutando aqui do lado. Tá acontecendo só loucura agora. Tenta pegar esse Austro aí, ó. Deixa que eu fico de olho nesses dois aqui. Eu vou tentar achar ele. Calma. Cadê ele? Deixa eles lutando aqui, ó. Eu vou ficar de olho. Se eles chegarem muito perto, eu já ataco. Outro que sai pela parte dos fundos, viu? Tá louco, cara. O Austro chegou do nada, véi. Eu fiquei bolado. Opa! Olha só quem tá ali. Ah, não, Alberto. Ah, não. Toma. Qual eu peguei? Passou. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Ah, eu vou. Pera, depois a gente se preocupa, pô, Alberto. Vai, vai, vai. Pegue ele. Vai atrás, vai atrás. Calma. Pegue ele. Não, ele vai fugir. Ele vai fugir. Ele tá olhando pra... Ele vai fugir. Vai, cara, não, não. Nossa. Eu acho que o nome dele é Sayori, mas tudo bem. Ah, véi. Eu queria ter acabado com ele. Caraca, outro espino lá embaixo, véi. Ah, não. O cara tem outro espino lá embaixo, lá, ó. Nossa, olha ele lá, não. Ah, agora vem outro espino, agora vem Alberto, agora vem Diablo, agora vem Alstra. Vem o que, Hipo? Alstra do Sayori. Falta o Hipo, agora. Ah, é, Alstra do Sayori. Alstra do Sayori. Alstra do Sayori. Ah, eu queria ter acabado com aquele Alstra. Pô, na moral, se aquele espino chegar aqui, se aquele espino chegar aqui, ferrou. Tem até um velo aqui, ó. Deixa eu acabar com esse velo agora também. Não, deixei ele, deixei ele. Já é, não. Tudo vai ser eliminado. Agora é uma fêmea voraz. Destruir o meu ninho, eu vou destruir tudo agora. O que que é isso? O que que é isso? O Alberto ali? Ele ainda tá ali lutando com o Alstra. Ele ainda tá ali lutando. Ele ainda tá lutando. Pega esse Alberto também, pega todo mundo agora. Ninguém mais sobrevive. O maluco é brabo. Ó, esse espino tá ameaçando quem, né? Não sei, mas é perigoso ele tá aqui. Que isso, esses Dorodromei aqui. Pera aí que eu vou tentar pegar aqui o Alberto. Eu vou pegar o Alberto aqui, tá na minha já. Ah, tá, tranquilo. Deixa eu... Ah, acabou a mistamina. Ah, a minha também vai acabar. Pera aí que eu vou pegar ele. Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Ele não me viu, ele não me viu. Ele não me viu ainda. Calma. Isso, chama a atenção dele. Boa, 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 boa. Ele tá correndo. O diabo, o diabo apareceu. Chegou do nada o diabo. Ó, vai ser derrotado. Morde, morde. Afasta os dois. Não, nossa, tu já era. Não, nossa. Agora tá um furdunce ali no meio. Tão furdunce. Matei, matei. Sai daí, sai daí, sai daí. Afasta o diabo. Tô afastando. É, fugiu. Vai pra lá. Eu sou muito grande pra passar pelas árvores. Quero saber. Vai pra lá, diabo. Aí ele te poupou, salvou tua vida ainda. A gente salvou tua vida e você tá sendo mal agradecido. Tudo bem que ele tava quase eliminando ali também, mas... Não tem problema. Não, ele mandou amizade. Chega aí, chega aí. E aí, agora? Ah, não. Ele tá assassinando o pequenininho. Não. E agora? Ah, e agora a gente mata ele. Não. Então mandou amizade. Não mandou amizade. Só que a gente não pode, né? Não, não pode mais de dois. Então ameaça. Nossa! Que sincronizado. Afasta ele. Me desculpe, cara, amigo. Mas... Essa família já tá grande demais. Você pode reencarnar como nosso filhote algum dia, mas nada... Um dia. E quem vai decidir? E quem vai... Ah, velho, o Ferninha deixa. Que burro. Eu ia falar, e quem vai decidir é vocês. Mas é isso aí, galera. Quem vai decidir é vocês. Olha aqui o Velocito Raptor aqui, ó. É o que eu te falei. Velocito Raptor? Onde? Aqui, ó. Ali aqui, ó. Onde? Olha ele aqui. Oh! Velocito Raptor. É o Windo Raptor, velho. Velocito Raptor. Ah, tá. Desculpa, desculpa. Aquilo não é o Uta Raptor. Valeu, então, galera. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se quiserem uma continuação, deixem aí nos comentários, tá bom? Que a gente vai atender para vocês. Obrigado a todos. Até mais. E tchau. Fui. Valeu! Valeu! Tchau. 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 Tchau.